Sejam bem-vindos a esse vídeo para divulgar um trabalho de um grande amigo meu, Maurício. Para vocês que querem ter paisagismo e uma bela jardinagem em sua casa, não se esqueça de procurar o Maurício. O telefone é a descrição do começo do vídeo, do zap e todo o trabalho desse rapaz. Quer deixar sua casa mais bonita? Procure o Maurício. Vamos para o vídeo. Eu moro ali atrás de um mano velho. Ítalo o BLCV rapaziada. Resolvi aparecer aqui na quebrada. Vamos lá mandar um salve para o mano, leva ele na oficina. Tem um brother meu certo, aquele lá que faz a manutenção da minha moto. Vou levar ele lá. Para ver porque a moto do bichinho está dando uns defeitos né. Aí vamos lá. Mais uma visita aqui na quebrada velho. Muito feliz aí com a rapaziada aparecendo. Aos poucos estão vindo aí. E a família cresce né. Quer ser aquele ali? Eee mano velho. Mano toca velho está chave em. Está toda no adesivo. É o meu né. Vou te dar o meu adesivo. Bora ali no bicho aqui ó. É o meu adesivo. É o meu adesivo. O meu adesivo Nunca dei uma dessa aqui Vai ser a primeira vez Já pode tirar Manda um salve, Itaú Salve, cara Salve, galera Vou deixar o canal dele na descrição Aí, rapaziada Pra vocês dar uma força aí pro mano E eu tô sem luva Olha o que nem louco mesmo A rocha A rocha Morra Vai na mata, vai Caraca Mas eu tô indo embora Ah, pô Já foi indo pra frente, estudante Caraca Não vai, não vai Segura, mano Uhul Vai, mas tu vai tá fluindo Vai, eu passo Caraca Vou passar, vou passar Vou passar Ah, não Caraca, velho Putz, que pariu Oh, meu, que doidão Oh, cinti Vinte e quatro Ah, não, tá morrendo Tá morrendo Caraca, maluco, eu sabia que a Michelle tá vendo meu pneu 120, velho Ah, eu tô perdendo Caraca Caraca É doce, ela tá amarrada, mano Num quesito jeito mesmo, chegou a hora que ela travou Essa aqui é uma 2000 e... Essa é 2000 e quanto? Essa aqui é 2000 e quanto? 2018 2018, velho Aí rapaz, 2018, a FEC até 2017 160, velho, e tomando pra dar 120, que é o pneu mais largo A relação dela é maior Eu não acredito, bora de novo, bora na arrancada pra ver Tu quer voltar depois, eu vou na minha, tu vem na tua? Pra fazer o teste? Beleza Aí eu vou, agora nós vamos tirar na arrancada Depois eu vou fazer tudo de novo Bora, um Dois Três É, na arrancada foi Mas é porque a moto é dele, né? Caraca, velho Subiu só colado E cortou e... Nossa, mata, deu bem Caraca, tá vindo pra passar, velho Ah não, ah não Porra Caraca Sai, 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 vai, 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 vai 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 Uhul Bora Tá, tá lá pro Superman, vamos embora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ih, né Ei, eu tô deitado com mais dinheiro Ah, depois de 110 já era Depois de 115 eu não pego afeto não Bora voltar Agora vamos trocar de moto Agora vamos guiar Caraca, dois Ela Tá morrendo Na hora que dá 100 e pouco ela para Agora vamos Bora, um, dois Valendo Bora, bato Uhul Vai, apanhar Leva pau, caraca Uhul Bora, plantão Pau E aí, moleque É 118 de 9 Arroz, papiro Uhul Ih, assalto Tá apanhando, maluco Ah, figura, mal Ih, ha, ha Pega Bora Bora Bora, neguinho Bora, neguinho Bora, maluco Cadê? Uhul Pode dormir em cima, maluco Que vagabão Uhul Caraca, caraca Caraca, mano Ela tá pegando É, mas também é um pouquinho do piloto Que você ficou muito Depois de 120, 120 e pouco Se deitar ela corre Bora sair daqui de novo Eu vou amarrar Eu vou amarrar a cordinha desse jeito Pra tu ficar atrás, viu Vamos valendo, hein Valendo Uhul Uhul Vai, pode deitar, rapaz Uhul Bora Vai, petão Uhul Diga atrás Cadê? Cadê? Olha lá Vai lá Ah, 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 ah Pega Toma na cordinha Vem, 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 vem Uhul Voltou 120, 120 É Na subida 120, hein Uhul É, tá do lado Vai, vai, petão Uhul Na subida Caraca Caraca Ficou não Mano do céu Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal do meu mano aqui Vou deixar o vídeo dele na descrição O nome, tudo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Rapaziada, ó As motocas são boas Vice-versa Tanto a dele como a minha Muda pouca coisa A dele tem Tá com 9 mil, né? A dele tá com 9 A minha tá com 30 30 mil quilômetros Então a minha já tá mais tempo Não fechou? Tamo junto E pelo Gomes É Aqui BSB rapaziada Direto de Brasília Beleza? Tamo junto Fechou? Até os próximos vídeos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho